Kim, o que você tá fazendo aí? Eu tô abrindo aqui um presente do Joilson Albuquerque, ó, que inclusive fez uma embalagem cheia de fotos minhas, o que é um negócio meio estranho, inclusive. Vamos ver o que o Joilson Albuquerque mandou, pra ver se ele não quis me matar. Ah, agora nós temos um estilete no gabinete pra vocês que reclamaram, adquirido com dinheiro 100% da iniciativa privada. Ó, muito mais eficiência. Joilson quer de Ribeirão Preto. Gestão de cidades e planejamento urbano, programa inédito para gestores públicos brasileiros, que ele colocou um X aqui que era pra eu não ler. Um Bob Dylan. Vários Kings. Inclusive o Kim Criança no Pará, segurando uma pedra. Kim Cowboy. Esse aqui, esse Kim aqui, que eu nem sabia que tinha esse desenho. Kim We Can. We Can. Kim We Can é bom. Yes We Can. Yes We Can ou Kim We Can? Kim We Can é legal também. Ricardo Amorim. PS. Já aproveitei o voo de volta para casa para começar a ler o livro como um Rolling Stone. O grande CEO do Rock and Roll. Novo livro retrata Mick Jagger. Postagem do Mário Sérgio Cortella. Postagem do Leandro Carnal. Todos recomendando o livro. Postagem do Evandro Mesquita. Recomendando o livro. Ele tá dando referências aí sobre personalidades que eu saio no livro. Rafael Portugal, do Porta dos Fundos. Também recomendando o livro. Irmãos lançam livro sob estilo de liderança de Mick Jagger. Ah, o Joilson Albuquerque é o autor do livro. Oha! É? É isso mesmo? Cadê? É Joilson Albuquerque o nome dele? Perdi o nome dele. Aproveitei. Joilson Albuquerque, olha só. Como Rolling Stone, entenda a liderança eficaz de Mick Jagger. Vamos dar uma ali. Ó! Caro Kim. Você, mais do que qualquer outro jovem de 23 anos, sabe quanto é necessário o aprimoramento na arte de liderar. E liderar uma empresa como a Rolling Stones, que gera cerca de 500 milhões de dólares anuais, e isso ao longo dos últimos 57 anos, é definitivamente algo admirável. E certamente tal feito deixa rastro de como agir para se manter liderando com eficácia. Fico na torcida da tua liderança, caro deputado Kim. Seja tão... O que que tem escrito aqui? Longa? É. Longa e próspera? É, longa e próspera. Quanto a do biografado neste livro. Até mais, receba aí o meu mais fraternal abraço e minhas preces, pois quero votar em você também para presidente do Brasil, quando for a hora. Daniel. Acho que é Jamil. Jamil. Como é que eu li Jamil como Daniel? Foi Jamil Albuquerque. Muito obrigado aos irmãos Albuquerque. Já está na nossa lista de leitura. Ó, pra vocês recomendo. Não li, mas já gostei. Tá pronto. Tá pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri